Cara, como eu amo esse jogo, rapaziada, já saiu um novo update nele, mano, o bom que sempre sai a atualização aí, o jogo não decepciona a gente E olha só, rapaziada, o update 16 aqui, veio algumas coisas novas, como vocês podem ver aí, ó, mano, veio muita coisa nova Eu já quero logo ir liberar o meu mundo, né, rapaziada, tem que liberar um novo mundo aí, então a gente já vai usar o que? O teleporte pra vir pra cá, ó Beleza, agora deixa eu ativar o autoclique aqui também, a Cision tem algumas coisas que me pegar, tipo, não completei todas aqui Mas tem algumas coisas que a gente pode pegar, e se liga só, a gente tem que ir lá pro último mundo Ah, eu entrei nesse jogo aqui, e se liga só, rapaziada, eu tirei meus personagens, tá, eu tirei meus personagens lá do arco-íris E se liga só, ficou com 55k, rapaziada, pois é, muita coisa, ó, e o próximo mundo custa 10, só 10, ah, de boa, vamos comprar aqui, ó Vamos comprar e já ir pro próximo mundo, rapaziada, ó, a gente chegou, tá tendo evento aqui, ó Ô louco, tá tendo personagem de eventos aqui, tranquilo, aqui, a gente, deixa eu ver, ó, tem alguns personagens aqui, não precisa não Olha aqui, vamos tirar esses dois aqui também, que eu tinha colocado, mas acho que, deixa eu coletar aquilo dali Eu acho que esses personagens aqui não vai, deixa eu ver, ah, 13, ah, foi muito bom Vamos dar equipe best aqui, ó, ah, o sub 0 ficou bom, 13k, perfeito Bom, tem uns personagens aqui, deixa eu comprar meu sétimo pulo, nossa, o sétimo pulo doeu meu bolso É, o sétimo pulo doeu meu bolso Vamos ver o pet aqui, é, um DC, comprei um, vou comprar só um só pra ver Deixa eu aproveitar e já dar o, o, a roletada na roleta e shine Um potinho de shine, parece Beleza, aproveitar que a gente também tá em 2x look 2x look é muito bom Deixa eu aproveitar e já fazer isso daqui, ó, toma Tá, vamos ver o pet que a gente ganhou aqui E o pet que a gente ganhou foi qual? Foi esse ninja aqui? Provavelmente não Eu acho que foi esse daqui, ó Acho que foi esse pet aqui, hein 8QI, foi ele? Foi ele mesmo 8QI, cara Ah, acho que não é bom porque não tem como a gente transformar ele em shine, eu acho Beleza, agora que a gente chegou aqui, tem alguns personagens que a gente pode pegar Então eu vou excluir alguns aqui Ah, aquele dali tem como a gente transformar aqui Hum, tem como Interessante, interessante Eu gosto disso Tá, agora a gente pode fazer o que? A gente pode vir no shop e comprar um 2x look também Uns 2x look por uns 15 minutinhos, só pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui de legal Ó, 20 robux, gastei aqui 20 robux e vambora, rapaziada Vambora, vambora e vamos ver se a gente vai pegar alguma coisa legal aqui nesse mundo Opa, já pegamos, já pegamos uma coisa legal aqui E foi o que? Foi o dali de cima, é o mais rarinho de vir aqui, né Opa, pegamos o outro, esse daqui é bacana Deixa eu ver esse daqui que a gente ganhou Ah, a gente tá ganhando de 3.3% Ah, 3.3% é legalzinho, legalzinho Se ele vir um arco-íris aí, ele fica muito forte, velho, se ele vir um arco-íris ou então shine Eu acho que eu vou comprar paradinha de shine por uns 15 minutos também Vamos comprar aqui o 2x shine por uns 15 minutos, que eu acho que vai ser muito útil Eu tenho certeza disso Agora só bora Vou ficar aqui esses 15 minutos girando e vamos ver o que a gente vai conseguir Opa, e olha só, a gente já conseguiu um personagem bom É isso, rapaziada, vamos continuar Já acabou uma boostzinha aqui Vamos ver o que a gente ganhou Já passou, olha só, a gente ganhou de 0.2% cara Bom, isso daqui já é bom Vamos dar um reboot aqui também Beleza E a gente vai vir aqui, ó Opa, já dá pra fazer um goldenzinho ali Tá, algumas coisas eu já vi ali Bom, opa, 28 QI esses personagens golden 28 QI, e esse aqui? 31 QI Olha esse QI, vou equipar ele Ah, mas eu tenho que pausar os equipes best antes, né, cara Bom, vamos fazer um craft desse daqui Olha só o craft dele, rapaziada Dá ali, só pega aí, ó Pega Toma Que louco, velho E ele ficou com quanto? 69 QI Eu vou dar um equipes best aqui, ó Equipar os... Oxi, esses daqui de 72 QI São os meus? São os meus antigos Eles estão com 72 QI, cara Eles evoluíram Olha esses 10 aqui, ó 10 QI É aquele normalzinho, não é? É, mas ele não fica aqui, não Ó, que triste Ó, 15 QI Eu posso fazer o quê? Eu posso pegar e tentar fazer por uma hora Aí a gente paga 50 Robux pra gente ver a força deles Simples, não? Aí agora a gente faz daqui E pega ele Será que ele vai ser forte? Ele tá dando 20 QI Beleza, equipei, ó Equipei ele Ah, a gente pode equipar 8 pets, né? Então esses daqui são o meu máximo Caraca, a gente ficou forte, viu? Nossa, a gente ficou muito forte, cara Que isso? Essa paradinha foi muito bom que a gente fez O triste É que eu não peguei esse daqui, ó Eu queria ter pego Eu peguei 2, na real, né? Calma aí, deixa eu ver 2 grandão, no caso Foi qual? Ah, ok, ele aqui, ó Ah, os 2 aqui tá com 19 Eles são normal Se a gente pegasse aqui Um shine dele Algum golden Eu acho que a gente conseguiria Ficar mais forte com isso, tá? Eu tenho certeza disso, rapaziada E esse personagem Robux aqui? Tem uns personagens Robux, hein? Não sei se compensa Não sei se vale a pena Porque custa 2 mil Robux Mas é pelo vídeo, né, rapaziada? Pelo vídeo, então toma Nossa, olha esse aqui que a gente pegou 8% Eu tive essa capacidade de pegar o melhor O de 8% Deixa eu ver isso daqui O dano, o dano dele Normal É 57 QI 57 QI O normal Level 30 É bem mais superior do que o nosso aqui Que tá com 19 QI E ele tá, tipo, a mesma coisa, tá ligado? Mano Que personagem cabuloso, rapaziada Não vou mentir Não vou mentir Tá da hora Dark time, mano Que louco Mas eu queria ele shine Porém Eu não sei se eu consigo fazer ele shine Porque aqui, ó É igual os outros Precisa de, tipo, ser golden Pra transformar e tudo mais Então eu não sei muito bem Tipo isso aqui, ó Golden Transforma ele golden No caso eu ia precisar 3 dele Pra transformar ele em shine É, infelizmente Mas ele dá 57 QI, cara Já é muita coisa Olha esse daqui Que ficou com 77 QI já E nem tá level máximo Tá level 5 E se a gente transformar ele em level máximo? Hã? Se a gente transformar ele em level máximo Vai ser roubado Calma aí que eu vou transformar ele em level máximo Nossa Vou ter que gastar 129 Robux Eu não queria fazer isso Será que eu não tenho no meu passe? Deixa eu ver Hum... Eu acho que... Ó, tinha 2 horas de... Nossa, 5 horas 1 hora Ah, eu não tenho, velho Tá, vou ter que gastar 130 Robux Não queria gastar Mas vou ter que gastar Porque eu quero maximizar aquele personagem Vamos usar nele? Ó 76 QI Usei nele Beleza Já vou voltar lá pro último mundo Porque aqui o multiplicador é mais, né? E olha só Ele foi pra 104 QI Cara, 104 QI, rapaziada Simplesmente isso A gente conseguiu um Golden com 104 QI, cara Nossa Se ele tivesse um arco-irizinho Ia ser insano Ele com certeza iria ficar bem mais forte Mas sabe o que a gente pode fazer? A gente pode coletar isso daqui Com isso daqui E dale Esquece Vamos me atrasar Ó Já consegui Esse daqui a gente não precisa, ó E esses dois aqui eu vou ficar ainda E vamos lá Vamos ver o que a gente consegue pegar Bom, ó A gente acabou ganhando isso daqui Mas também deleitei Já tá deleitando aqui Esses personagens Beleza Eu queria ver se a gente conseguiu Ó, a gente conseguiu uma coisa boa Porque tem como dar uma equipe best Esse personagem aqui, ó Vamos dar uma equipe best ali Porém Porém, né Eu vou transformar algum personagem aqui, ó Vamos ver se eu tenho, né Tem como, ó Vamos transformar esse personagem aqui em Golden Nice Porque ele é muito forte, velho Ele é muito, muito forte Por isso que eu quero pegar ele aqui No Golden mesmo E depois a gente pode até fazer Um melhor Um arco-íris dele Entendeu? E olha só Eu posso equipar E ele tá com quase 70 Ki, cara E ele tá no level 1, tá? Level 1 Mas logo, logo ele vai ficar mais forte Os outros tá com 75 Esse daqui vai ficar com 104 Que nem esse dali, ó E depois é só transformar os dois em Gold Em arco-íris, né? Em arco-íris Ou transformar os dois em arco-íris E o que eu tô precisando pegar agora É esses personagens aqui de baixo Ó, gente Tem um Golden Um Shiny na real Esse dele Shiny que a gente pegou Foi agora? Acho que é esse daqui, né? Shiny Level 1 E esse daqui São arco-íris Hum... Não sei se esse daqui vai ficar muito forte Bom, vou deixar ele ali por enquanto Que eu não sei Não faço ideia Mas vamos tentar pegar mais alguns personagens aqui Agora eu tô um pouquinho triste, rapaziada Porque a luz caiu E tipo, eu perdi minha gravação Uma parte dela Que foi o que, rapaziada? Basicamente Eu coloquei Os meus dois personagens mais fortes aqui Pra se transformar em arco-íris O que tava dando Deixa eu ver Tem como ver ele aqui Não tem como Só que era o personagem com 104 milhões E o outro tava com 70 e poucos milhões Alguma coisa assim E eu tava indo ver Outro personagem que eu poderia colocar Que eu queria colocar esses dois aqui Que no caso vai ser por um dia E eu acho que eu vou colocar esses dois aqui também Só pra, tipo Ver qual o nível de força que ele consegue chegar Entendeu? E atualmente O nosso equipe vai ser esse daí Com Deixa eu ver 20 UVG Que a gente consegue formar ali 16 É Uns 16 pra cima, né rapaziada Que a gente consegue formar ali Infelizmente Porque assim Os personagens A gente conseguiu pegar alguns A gente, ó A gente tem aqui Dois shiny Um normalzinho Um que no caso é arco-íris Aí nesse daqui A gente só conseguiu pegar Um shiny Infelizmente Só um shiny Mas não importa, né rapaziada Nossos personagens aqui Já deu uma evoluída E uma evoluída gigantesca Rapaziada Gigantesca E deixa eu ver uma coisa aqui O personagem O personagem que a gente pegou Dali Foi qual? O daqui, ó No caso Foi esse ali Com a paradinha roxa Então vai ser esse daqui Pra transformar ele em shiny Eu precisava de três, né É Eu precisava de três Só que aí só tem como Eu acho que comprar mais um Então onde é que eu vou conseguir O terceiro dele? Meio complicado Onde é que fica o terceiro dele? Ó Pelo visto não é aqui Nesses personagens Aqui também não é Tá E aquele personagem Eu não sei onde é que eu consigo ele não Pra transformar ele em shiny E também tem os personagens do evento, né cara Que parecem bem difíceis de pegar Eu vou até pegar alguns aqui Pra ver se a gente pega um legalzinho Porque é evento Então tipo Esses personagens não vão voltar Vou ver se eu pego pelo menos Um legal aqui Algum interessante É Agora eu vou ter que ficar aqui Vamos lá Vamos ver se a gente vai conseguir Alguma coisa legal Eu vou ter que ficar aqui no canal